E aí Nem ferrando, a polícia tá atrás de mim velho Puta que pariu, eu não vou parar não, tisó Se eu parar aqui eu tô ferrado agora Vambora Minha mãe do céu velho Tomara que não dê ruim aqui mano Ela falou e fute Ela falou e fute, não vou ficar aqui não A polícia tá vindo atrás, ela bateu, ela bateu Ufa, ela bateu mano Nossa, ela não avisou pra essa daqui não né Ufa, não avisou não, avisou não Vambora, vambora velho Eu só vi que ela bateu lá atrás velho Nossa senhora Eu tô armada Ih, elas tão vindo, tá vindo, tá vindo Ai, senta o pé, senta o pé A gente tem que ir embora mano Cara, elas vão desistir mano Elas tão vindo lá atrás ainda velho Nossa, a gasolina 43% Meu Deus do céu Puta Aí quebrou Aí quebrou mano, ele não tinha nem o que fazer velho Agora ferrou Puta que pariu Onde que ficou minha moto velho Merda do caramba Não, tá em cima de uma garagem Meu Deus do céu velho Agora como é que eu tiro a moto daqui velho Não tem como tirar a moto daqui Ah, só a polícia lá velho Ela tava do outro lado Puta que parei agora velho Que que eu faço? Não dá pra tirar a moto daqui mano Minha intenção não era parar aqui O negócio é que a moto não freou velho Eu vou ter que descer aqui e deixar a moto aí mano Vou trancar ela Que vai que vai que tem um retardado que sobe aqui e tenta pegar ela Agora como é que desce daqui mano, sem se machucar Esse é o problema Como é que desce daqui velho Cai em cima dessa lixeira aqui já Já ajuda hein mano, cai em cima da lixeira Aí lixeirinha, top mano Ufa Meu Deus do céu mano Porra, aquele cara lá não vai ajudar velho Ou ele vai Para, 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 para E aí irmão Oi irmão Salve parceiro Deixa eu perguntar se não dá carona até na parada de mecânica ali não velho Bora, bora, entra aí Olha, olha para trás lá mano, onde que tá a minha moto Que porra Como é que você fez isso louco Eu tava fugindo da polícia mano Eu não vi que essa parada tinha uma curva aqui Eu fui frear mano, a moto parou ali velho Mecânico ladrão da porra Tá doido tio Tá metendo louco Bora aí, entra aí Eu tô fugindo da polícia sem ladrão rapaz Não, eu tava fugindo porque eu achei que era bandido Mas depois eu fui ver com a polícia Porra nenhuma Bota o cinto Deixa eu botar aqui mano, galera Tá fazendo uma obra do diabo Pode deixar se quebrar eu dou desconto, eu tô fazendo desconto aqui até lá Demorou Vamos começar Vambora, vambora Caralho mano, aquilo ali vocês não devem fazer né mano Mas vocês viu que não é minha intenção Minha intenção era virar a porra da moto no freou mano Eu caí ali em cima Eu deixei minha moto lá que não tem como tirar ela né mano Desci Tá louco velho Mecânico é aonde? Só é reto aí mano Vai no Detran né Vai no Detran né Não, não, vai reto aí pode ver Vai no Detran né Não, não, vira a direita aí Ah, vai reto, vai reto Pode ir reto Lembrei, lembrei De boa Lembrei, lembrei Seria a TRP se eu pegasse aquela moto lá de onde ela parou e descer ela Tá ligado cara, aquele pulão Aí não pode Tem que deixar ela lá Deixa ela lá, sai E vai do que eu fiz ali mano Sai dali do local Caralho, pra mim, tá ligado É ser reto a ponte Tá louco Deixa eu tá uma porra de uma curva Ah é mano, valeu aí velho Caralho, eu saí do carro sem movimento Valeu, valeu irmão Valeu mano, é nóis Demorou tio, o cara ajudou nóis ali agora hein Vambora, vambora Agora os policiais não vão saber nunca quem sou eu mano Porque esses mecânico tem o mesmo carro, a mesma roupa tio Vambora, vambora Ontem já fizemos a ação Vambora Vamos aqui na mecânicazinha de boa Pá e pô Sobre o IRP lá de celular mano Vou ver um servidor bom mano Que o celular ficar saindo toda hora daquele jogo lá mano Tô andando do nada fecha aí não dá Vambora, vou o primeiro cliente aqui Chegando no nosso primeiro aqui mano Que delícia, que delícia de carro que foi estragar mano Nossa senhora Fala aí irmão Qual o problema? Fala Fala meninjão Motorzinho aqui eu taquei essa porra aqui na parede aqui ó Quebrou o motor Ixi, mas vai querer só o motor vai querer completo mano Só o motor né mec, tá bom já Vou quebrar já já de novo com os braços de jacaré Ah pode crer mano, você gosta de quebrar aí Calma deixa eu pegar aqui a parada aqui É irmão, você gosta de quebrar motor né, de Mercedes assim né, de McLarenzinha né Será que ele vai querer quebrar mais depois que eu falar o valor? Vamos ver Então mano, deixa eu dar uma olhada aqui Abre o carro aí pra mim Deixa eu ver carai Deixa eu subir aqui em cima aqui É resistente aqui Olha aqui a válvula aí hein É rapaz, tá um pouco estranho aqui, você bateu forte Só que não foi o motor completo não, você teve sorte hein Porque você bateu de frente e o motor ta na traseira né É bem forte cara Cara, isso aqui é mais uma válvula de escape que tava quebrado, entupido Aí você vai ter que trocar e passar uma lavagem de líquido ali Que é um pouco caro vai, vindo da China Olhando do México Aí você vai ter que desembolsar 2,300 aí só pra gente dar uma mexida vai Quanto que é, quanto que é? 2,300 mano Beleza, você tem as peças aí ou mecânico? Tem, tem, eu vou pegar dentro do carro ali mano Vou pegar no carro aqui Vou pegar lá Deixa eu pegar aqui as peças aqui mano Qual a peça que eu falei pra eles? Não sei mano Mas, é o que eu falei Chamado foi pra mim, chamado foi pra mim Chamado foi pra mim Chamado foi pra mim Ô coisa, chamado foi pra mim Chamado foi pra mim Caralho, some daqui tiozão Chamado, chamado, chamado era pra mim Chamado era pra mim pa filho, só mais tempo Caralho, eu tô aqui a meia hora já, tá aí boiando Cara, o malvulo tava aqui nego, pra mim Não vem pelo chamado, veio só te passar aqui irmão Na moral O problema é seu amor Eu nunca aceitei a porra do chamado, some daí Ae Tonhão, pode botar as peças, é original né Abre a porra do carro caralho Calma bandido Aqui é o porta mal, não tem motor aqui não na frente caralho Tem que acessar aqui porra, aí É que aqui faz parte também, tem umas peças aqui na frente aqui que tem que dar uma olhada Oi, xixi Oi, xixi Ôصão Meu Deus, cadê meu carro velho Funcioni Ô bandidão Cara, como é que meu carro foi parar ali vei Tem, tem, tem como me levar na condicionaria, por favor Me ferrando mano Quem fez isso pro meu carro velho, como é que meu carro foi parar ali Tá bom É, desculpa, tem como me levar na condicionaria vei Tá que está ali na frente, mano, aproveita Deixa eu dar uma mexida aqui de novo Toma um chá reconecte aí, essa garganta tá louca Vê se tá funcionando certinho, dá uma ligada no carro aí Se não ligar, não é peça Paraguai Não, não é peça Paraguai não, é da China, feita lá no México Vai desce, desce do carro aí, desce Desce do carro do cara, mano Carona, carona, caroninha, só quero uma carona Ah é, irmão, deixa eu fechar atrás Vale, irmão, bom trabalho, o cara vai meter bala no outro Pelo menos o carro ficou na direção correta, não tem que colocar Que que é, moleque? Que que é, porra? Eu tô te chamando a 15 horas Quero que você se foda, você bateu na porra do meu carro Ó, pacado caralho, mano Porra Bateu na porra do meu carro, que é que conserta o carro dele, mano Eu acho que eu não vi que foi aquele táxi lá, não, que bateu no meu carro Vambora, vambora O cara já tá chamando nós, já Já tá atrasado, já, velho Mais um, mais um Ah, caminhão de lixo, mano Não sei se vai lucrar aqui, mano Caminhão de lixo, bateu em caminhão de lixo? Como é que é o negócio aqui, velho Qual o problema aí, irmão? Qual o problema? Ih, porta? Ixi, a roda tá furada, velho Como é que você furou a sua rodinha aí, velho? O cara não fala, fica digitando, mano Vou acelerar esse RP aqui, velho Eu odeio isso Só o pneu que furou, irmão Vai ficar milão pra você aí, velho Quanto 2017 aí, irmão E aí, 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 tem um sim, porra, né? De boa, seu cabaço Vou botar a pior peça que eu tenho aqui Pra consertar esse pneu seu Vai lá, irmão Bom trabalho pra você, mano Se quebrar de novo, só chamar Que é a dobra agora, seu cabaço Falou, trouxa Vambora, vambora Vamos atrás de mais um aí, velho Esse aí não deu nem graça Já aceitamos, já Já tá ali, já tá ali, já Rapaz, tem polícia pra todo lado, mano Olha isso, de novo polícia aqui Hum, picape, picape Adoro picape, mano Quando picape estraga assim Certamente, ou se não for só o pneu, né? Que aparentemente é só o pneu Que merda Já aceitei outro, mano Quero nem saber O trabalho aqui tá Tá ágil, tio Pala aí, rodão Qual o problema aí, mano? Quanto Tá a roda aqui, ó A rodinha, mano? Como é que você furou a sua rodinha aí? Ela furou, meu Tava andando aí Pá, furou Do nada Do nada, do nada A rodinha furou, mano Alguém deve ter furado a sua rodinha aí, filho Tô ligado Mas tá de boa Não sei Acho que é É muito tempo de uso, tá ligado, né? Pode crer, né? Muita gente usou essa roda aí já É, então, mano Essa roda aqui, cara Eu consigo pra você ir milão, velho Milão dá pra consertar, velho Mil? Milzão? Milzão Que danificou o aro, velho Danificou o aro e aí Você sabe, né, velho? Uma mão lava a outra Calma, mas milzão aí, mano Não, mano Milão, velho É o único jeito Calma aí, irmão É o único jeito, velho Posso fazer um ajuste pra você aí Porque eu tô vendo que você tá aí, tá ligado? Na faixa etária aí, mano 900, velho É o mínimo, velho É, mano Acabei de tomar uma muta de 2 mil da punição, tá ligado? Tô ligado, então Mas 900 aí acabou, mano A gente quita isso aí, velho Essa seta do caralho na minha cabeça, velho Que já aceitei muito Não dá, não Então lá, só a roda, ela... Pô, mas tá me indigando aí, caralho Você tem dinheiro, mano Não, você danificou a parada toda, mano Dá pra você ter parado quando furou, mano Eu comprei esse carro aqui e já gastou o meu dinheiro todo Aí como é que você vai pagar o conserto então, mano? Olha o carro desse cara aí, mano Olha como é que tá, velho Esse cara aí tem parado menos uns 2 milhões pra consertar isso aí, mano E aí, quanto é que você tem na mão então, irmão? Só ver o que eu posso fazer pra vocês Caralho, mano Eu tô com um dinheiro que eu tô... Tô devendo pro banco Mas como é que você me chama então? Mas acha que eu tô com caridade, velho? É, mano Tá burro pra caralho Porra, tá me tirando, velho Se ele não vai pagar, eu vou Se ele não vai pagar, eu vou Tem dinheiro então, não? Vou parar esse GPS aí, tirar isso aí Não Então como é que faz? Então chama outra mecânica aí, mano A gente faz trabalho de graça, né? Não, é que é muito caro, mano Me cobrou meu pra consertar a roda Não, mano O cara não parou? O cara não parou, mano Continuou com a roda rasta quebrando o chão aí, velho Deu mole, mano Caralho, tanta polícia é essa, velho Tem como se arruma a meona aqui? O que deu aí, mano? Vocês estão com o treto com a polícia aí? O que é que vai fazer? O que é a meoninha aqui, ó? Não, não, não Nada, porra, gente Só que é a... Esse urna aí não tem que levar pra mecânica, mano Se quiser, velho Vai ficar quanto, hein? Caralho Cara, pra refazer esse carro aí Eu acho que vai... Paguei É, deve ter que arrumar tudo Caralho, mano Cara, não é por nada não Quanto é que você pagou esse carro aqui, velho? Ih, vai dar ruim isso aqui, mano Olha os caras correndo Bora, encostou todo mundo Vai, vai, vai Encostou o que, tio? Eu sou meio que tanto, foda Vita porra Que isso, mano? O cara vai encostar e mete bala, velho Meu Deus do céu, mano Que isso, velho Que isso, policial? Oxi Por que eu tô tomando tiro, mano? Os caras doidos da porra, velho Nossa, dá bem que eu tô de colete Foi meu colete embora com um tiro Deve ter tomado um tiro muito forte, velho Caralho, meu colete foi embora, velho Nossa senhora Agora se eu tomar tiro, eu tô ferrado, velho Eu já tô aqui dentro aqui, tio Sou revascoadado aqui, velho Minha mãe Agora eu quero ganhar um dinheiro do caramba, velho Aquele carro lá ia cobrar uns 10 pau, velho Pra consertar ele, velho Pra mais, mano O cara tá caído ali, velho Vou aguardar aqui a minha parada aqui, mano Você é louco, tio Fala pra vocês aí, policial Eu tô indo embora, mano Valeu, falou, tio Porra, aí estourou meu pneu Vai pra casa do caralho Puta que pariu Cuidado, hein, mecânico Ah, estourou meu pneu aqui, pô Da ação Eu já tava aqui, tio, zão Caralho, o cara fez merda aqui, velho Valeu, falou, mano Vambora Nossa, aquela um policial aqui, velho Outro ali na frente Eita, porra, meu Ficou doido ali, velho Tô vazando aqui, tio Meu policial foi embora, velho Nossa, tirou um fino Eu nem consenti, não, filho Tiramos um fino? Tiramos, mas eu nem gostei, não Tô fugindo da polícia, velho Aê, chegamos Chegamos aqui Olha quem tá aqui Já chegou aqui Ué, 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 um mecânico, chama o mecânico, velho Aê O que que é, ô, irmão? Eu tô filmado em seu braço Cala a boca aí, eu sou cabaço do caralho Eita E aí, ó E aí, e aí Quanto que fica pra fazer? Completa, completa, inteirinho Completo, mano Ah Ih, rapaz Cê tá vendo ali que o bloco do motor já era, né, mano Isso aí é cara, hein, velho Aham Isso aí é cara, velho O cabeçote também ali, ó É, mano, mas tem que deixar aí pra ver Deixa eu dar uma olhada mais aqui Porta da frente tá ruim Fui botar o cinto E essa mureta aqui Estondei com tudo Pô, cê foi botar o cinto e bateu o carro, mano Aí foi foda Aham Cara, pra você aí, mano Completinho e fica três pau, velho Porra, três caralho É, ó, o motor, né, velho Motor Dá uma ajudada aí, na moral São fudidos São fudidos Pô, você é um fudido com o carro desse, mano Eu posso te dar, tipo, um desconto aí na porta ali, mano Ah, pode ser Pra ficar dois e cem aí, então, mano É, dois e cem, pode ser, vai Demorou Dois mil e dezessete aí a conta, mano Vou consertar aqui Calma aí, mano Eu tô, tô a pé Eu vou ter que Puta que parou, o cara vai ter que correr pra buscar o dinheiro, mano Tá bom Botei, só vou Acertando O carro tá quicando ali, mano Porta tá ok, tá de boa Motorzinho parou de fumaçar Joguei um liquidozinho Acho que não tem mais nada aqui, não Deixa eu ver Tá tranquilo Carrinho do cara é massa Tem até duas TVzinhas atrás Se o cara não tem dinheiro, mano Ah, oba Já é Dois mil e dezessete, né Dois mil e dezessete Exatamente Valeu, irmão Vai embora aí, meu colega Que os caras estão querendo roubar aí Vai rápido aí Bora Consertamos aí A gente tem que dar meia volta aqui Porque por aqui é meio ruim, mano O cara ficou agradecido ali Com toda a excelência do trabalho feito Diz que é bom Ficou feliz Gastou bastante grana comigo Ficou bem Então vambora pro próximo aí, mano Mais um problema Vamos ver, vamos ver Eita, porra Aí foi um problema gostoso de ter, mano Caralhos Já pegar aqui Já Vai embora, tiozão E aí, mecânico E aí, mecânico Tem como você fazer um motorzinho aqui por 500 Motorzinho por quanto? É, pô Aqui os caras vêm me assaltar Me levaram 8 mil aqui, mano É, mas Oitozinho 500 não dá não, né, mano Você tá com a Mercedes aqui, né, tio Não, mas aí Daí nós dá pra ir no banco Tá ligado Calma, calma, calma A gente vai ver isso aí Você quer só o motor ou você quer completo, mano? Não, só o motor, pô Só pra eu sair desse meio do breu aqui, pô Tá ligado Deixa eu ver aqui O que eu posso sair pro senhor aqui, mano Deixa eu ver qual o problema Deixa eu ver Rapaz, a batida foi forte, hein Foi nesse cone aqui de pedra? De concreto? Foi, pô Os caras me empurraram nesse cone aqui, pô Com a S10 Pô Aí eu tava de Mercedes aí no banco Caralho, mano Esse blocão aqui é sinistro, cara Eu vou brincar com você, não Eu vou dar o papo logo, velho 4 e 500 isso aqui, velho Pra consertar É, mano É preço justo, tá ligado? Você danificou o motor, mano Que isso? O que isso? Vou ver se eu tenho peça ali pra consertar, mano Ali dentro do carro, velho Porque você danificou feio o carro, mano Eita, porra Para de rir, Duda Não, mecânico Como é que a gente vai fazer? É que esse cara tá indo aí, pô 4 e 500 O cara não tem nem carro, não quero rir, porra Fala aí É Não, deixa ele aí Quero ver como que ele vai sair daqui, seu otário Deixa aqui Não, pô Arredonda 4 mil aí, 4 mil Aí eu te dou 500 agora e na busca 3 e meio Demorou, demorou 4 mil Deixa eu ver se eu tenho uma peça ali no carro Caralho Caralho 4 mil eu tenho que fazer, né, mano Deixa eu ver se tem peça aqui dentro Deixa eu ver se tem peça aqui dentro Vou pegar aqui, pá Vou pegar outra pecinha aqui Ih, sei É, rapaz Tá bem, meu certo Deixa eu acertar aqui, mano Deixa eu pegar as peças ali Calma aí, tá bem não aqui, não tá não Depois vai lá e, pô Aí vai lá no posto ali, pô Demorou, demorou, mano Vamos lá, me segue aí Tá, o mercado de siga aí Vou te seguir, tizão Se você não me pagar, mano Vou te encontrar um dia aí Porque suas tias aí vai te ver, mano O que que eu falei, mano Falei nada a ver, velho Valeu, tá Ô, pizzaios Tem pizza aí, mano? Dá carona aí, velho Tem pizza? Eu não, pô Então, traz uma aí Depois que dá carona, falou Dá carona aí Vambora, vambora Não tem pizza, mano Sou taxista também não, tizão Vai correndo Ficou dançando na frente do cara Zoando o cara Agora tá querendo bater no cara, pô Deixa o cara Porra, agora que eu tô vendo Que eu já aceitei outro, mano Já tá ali na frente, velho Agora que eu fui ver Vambora pra lá, mano Porra, que verdeza da porra, tio Meu Deus Vai se roubar de novo Pera lá, tiozão Paga aí o restante Valeu, irmão Bom trabalho aí, velho Valeu Valeu Tamo junto Aê, caralho Não sei que eu gosto Nem reclama Salvei a vida Putz Lá pra cima, mano Acho que eu tenho que virar ali Quando é lá pra cima Eu tenho que virar aqui Na pista de areia Onde que ele foi, velho Não, tô vendo carro nenhum ali, velho Quem chamou, tá Quem chamou essa porra, mano Tem carro nenhum ali Deixa eu ir ali pra ver Só pra conferir de perto Mas tem nada aqui, velho Tá que pariu Vamos pro próximo, vamos pro próximo Tá, estamos chegando aqui No mais próximo O problema Minha, mano Carro capotado, velho Calma, tiozão Vou ter que dar a volta aqui, mano Aqui já dá pra passar de boa Putz Ali eu vou ter que assombar No gramado Pra poder tirar aquele carro ali, velho Já vai, já vai direto Já bate nele, velho Que bate nele, mano Não é assim não, tio Meu Deus Como é que eu vou tirar esse carro daqui, velho O senhor sabe o tomé Desculpa aí O tomé Se ficar falando muito Você vai ficar com esse carro aí, tiozão Ficar querendo ensinar, mano Vixi Já era, tiozão Aqui não tem o que fazer não, velho Tô fazendo o máximo que eu posso Deve ter estragado a ponta do Ó, ainda enxar o Não, não acidente ali Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa Antes de guinchar aí, mano Calma aí Caralho Fez coisa feia aqui com o carro, hein, mano Deixa eu ver aqui Esse carro não chegou a explodir não, velho? Foi um desespero que você não imagina, velho Na hora que fez a... Então, depois que eu corri Eu já tava lá na espira Acho que ele deu alguma na injeção aí Explodiu, cara Ah, então já era, mano Isso aí já era, fi Não tem conserto não Já era, velho Já era, velho Falar pra ti que eu nem comprei o seguro, velho Você roubou e tentou fugir da polícia? Não, não Era meu, acabei de comprar, velho Mas foi que eu nem tentou comprar, porra Não entendi nada Nossa, não é mesmo que o cara fez Acabei de comprar Eu nem coloquei o seguro nele Putz, isso aí quebrou, mano Aí, mano PT já era Ah, era Aí, é PT Trabalharam pra um novo agora, velho Exatamente, mano Tá bem que você é meio que o único, velho Bora, tio Vai ficar por aí Vai chamar táxi O que que é? Já era, mano Ali já era Não tem nem com certo mais, fi Vamos voltar, mano Vamos voltar que já tem alguém chamando já Deixa eu subir aqui o guincho Beleza Então vamos pro local certinho Dei meia volta Mano, eu não perdi isso não, tio Vamos por aqui Vamos lá no cara Vamos lá ver É o último, hein, mano Chegando no último, mano Último, mano Esse lucro já tá bastante bom, velho Dez pau Chegamos no local Rimou Pega no meu Não, não vou fazer isso, né, mano Isso aí já é errado E você pensou Ixi, é RP que vai ser rápido, hein, mano O cara digita, velho Não fala, mano Fala aí, mano Qual o problema, velho Só o motor completo Qual a situação, velho Cara, geral, geral Motor Ixi, a parte da frente Normalmente você botou ali atrás Pra gente ir colocando Para a brisa Abre o carro aí, irmão Abre o carro, mano Você fechou, velho Aê Deixa eu ver Para a brisa A parte de trás Ih, rapaz Porta-mala Cara, eu posso Dar um desconto pra você Se você quiser fazer tudo É uma geral, mano Uma geralzinha Vai ficar pra você Deixa eu ver aqui Motorzinho 1500 A frente 700 Então dá 2.900 reais Mais Para a brisa Que é 700 Vai pra 3.900 Atrás 4.5 5.500 5.900 Mano Posso fazer pra você Tudinho aí 5.900, velho Caso você queira 5.900, velho Ou se você quiser Só o motor É 1.500 Precisa de uma corrida aí, amigo Demorou 2017 aí, irmão Na conta O cara não quis, amor Fiz um desconto Com o cara Exatamente Deve ter alguma tribo de índio Por aqui, mano Valeu, irmão Bom trabalho Que a polícia Te pare Te deu uma multa De 9.000 Seu trouxa Tá, agora A última coisa Pra terminar o vídeo Que a gente vai ter que fazer Vocês vão ver agora Ué, tiraram minha moto Lá de cima Ô, louco Minha moto tá ali Como é que tirar minha moto Lá de cima Tem um cara do lado Da minha moto lá, tiozão Não vai roubar, não Olha só Deixaram minha moto, velho Como que conseguiu isso Ia chamar agora Alguém pra tirar minha moto Nossa, velho Valeu, irmão Tu que tirou a moto Lá de cima, velho Valeu, velho Valeu, valeu Caralho Ah, retiraram minha moto Lá de cima, velho Não sei como não Mas tá safe, velho Eu ia chamar alguém Pra tirar Tiraram Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu, falou Recuperando nossa Kawasaki Ninja E fui, velho Você foi a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll aim Is out of sight When I see you I lie Where are you Where are you Come or you Come or you